Josias de Souza, boa tarde pra você, diretamente de Brasília. Quais são as suas impressões sobre essa manifestação de domingo? Muito boa tarde, Felipe. Eu tô acompanhando a transmissão da Jovem Pan, observei os comentários dos nossos comentaristas, sempre acurados. Eu queria fazer algumas observações sobre como eu vejo a manifestação desse domingo. É a terceira manifestação pró-Bolsonaro, ou do grupo que apoia o Bolsonaro, desde que o presidente tomou posse. E há uma diferença marcante entre essa manifestação e as anteriores. Pela primeira vez, esse pedaço da rua pró-Bolsonaro tá trafegando na contramão do próprio Bolsonaro. O que se vê no asfalto é a renovação do apoio ao Sérgio Moro. E o Bolsonaro carboniza o ministro da Justiça. Um pedaço da rua gostaria de ver o Deltan Dallagnol guindado à poltrona de Procurador-Geral da República. E o Bolsonaro reproduziu dias atrás, no Twitter, uma avaliação segundo a qual o Deltan é um esquerdista estilo PSOL. A rua pede o impeachment do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Mas Bolsonaro agora trata o Toffoli, ex-advogado-geral do Lula, ex-assessor de José Dirceu, como um amigo de infância que ele conheceu depois dos 60 anos. Passou a gostar muito de Toffoli, depois que ele suspendeu o inquérito contra o Flávio Bolsonaro, que corre no Rio de Janeiro. O asfalto reitera o apoio à Lava Jato e pede o veto à lei de abuso de autoridade. O Bolsonaro patrocina intervenções esquisitas no COAF, na Receita, na Polícia Federal, e negocia com a turma do Centrão os vetos à lei que persegue juízes, procuradores e investigadores. Bolsonaro receia prejudicar a aprovação no Senado da indicação do filho Eduardo Bolsonaro para a função de embaixador em Washington. Antes, os manifestantes pró-Bolsonaro jogavam pedras nos telhados de vidro dos outros. Agora, eles se arriscam a atingir o próprio Bolsonaro, que revela possuir não só um telhado, mas uma família de vidro. O presidente vive um momento delicadíssimo. Dependendo de como ele se comportar, Bolsonaro pode ficar muito menor do que já foi. Assim eu vejo a manifestação desse domingo. Josias, no começo aqui da transmissão, eu mostrei algumas convergências e divergências na pauta. Tem um grupo, por exemplo, o Avança Brasil, o Movimento Avança Brasil, que ele pede, em vez de o veto presidencial, o veto do Jair Bolsonaro, ele pede a anulação da votação do abuso de autoridade pelo Gilmar Mendes no mandado de segurança impetrado pelos parlamentares do PSL. Tem um outro também do Partido Novo. Então, esse grupo protege um pouco o Jair Bolsonaro de uma pressão nesse momento a favor do veto, tomando uma posição mais próxima do presidente. E o Vem Pra Rua, cujo cofundador é Rogério Shecker, que chegou a ser candidato a governador a São Paulo pelo Partido Novo, vai pra cima dessa pressão, quer dizer, pede o veto presidencial à lei de abuso de autoridade. A minha pergunta é no sentido que é o seguinte, eu sempre coloco o combate à corrupção, o combate à ditadura, muito acima de qualquer político, de qualquer grupo político, de qualquer ideologia. Nessa manifestação de hoje, a gente ainda vê um apego ali ao presidente e ao seu grupo, e de outra parte, algo mais dissociado, quer dizer, uma bandeira de combate à corrupção que está acima desse grupo político. Não seria um amadurecimento da sociedade passar a colocar essas bandeiras, quer dizer, os bons princípios e valores, o combate à corrupção, acima e de modo indistinto a qualquer político, grupo político ou corrente ideológica? Eu acho isso também, e acho que o maior erro do Bolsonaro será não enxergar isso, que a sociedade, ela não está a favor, um pedaço da sociedade, o pedaço que votou no Bolsonaro, votou por diversas razões, mas todas as razões tinham um sentimento comum de que o sistema político brasileiro apodreceu, e era preciso reagir a 13 anos de assalto ininterrupto patrocinado pelo PT e pelos sócios do PT no poder. Agora, depois disso, a Lava Jato alcançou não só o PT e os seus sócios, mas alcançou o PSDB, alcançou todo o espectro político, o sistema político apodreceu, e o Bolsonaro navegou, surfou nessa onda para se eleger. Hoje, se você pega uma entrevista no Globo do ministro Jorge Oliveira, que é o secretário-geral da presidência, e que é uma espécie de consultor para essa área jurídica do presidente, perguntaram a ele quais serão os vetos que o presidente vai apor a esta lei de abuso de autoridade. E o ministro Jorge Oliveira disse que, primeiro, não haverá um veto integral, portanto, o Bolsonaro não cogita fazer o que a rua pede que ele faça, que é votar toda a lei, e deixou ali no ar uma sensação de que o presidente vai concentrar os vetos naquela área mais de interesse dos policiais, algemas, a forma como o sujeito é conduzido depois de preso. Quer dizer, se o Bolsonaro fizer isso, ele está, na prática, produzindo uma ruptura dele próprio com o grupo que o apoia na rua. Então, eu acho que você tem razão quando realça que mesmo esse grupo que apoia o Bolsonaro, apoia porque ele está identificado com essas causas. E se você passa a perceber que o presidente, em nome da proteção da sua família, em última análise, de sua própria proteção, porque a gente não pode deixar de lembrar que naquele inquérito que está envolvido lá, o Flávio Bolsonaro, e aquele personagem que sempre anda sumido, aquele Fabrício Queiroz, há um cheque ali do Fabrício Queiroz, um repasse financeiro para a primeira-dama Michele Bolsonaro, um repasse de 24 mil. O presidente, na época, disse que era um empréstimo, muito bem, mas nunca explicou, era um empréstimo maior, que ele não declarou ao fisco, não disse como é que fez o empréstimo, em que condições, de onde saiu o dinheiro. Então, o próprio presidente está, em tese, se autoblindando. Se ele não enxerga que esse tipo de procedimento não é mais bem aceito pela sociedade, acho que ele entra num caldeirão de personagens que estão aí tisnados pela investigação, ele tende a perder o apoio desse pedaço da rua que hoje está com ele. Então, essa causa é maior do que os partidos e os políticos.